O nome é bastante sugestivo, Rua da Vitória. Vitória de quem conseguiu sobreviver aos constantes acidentes que acontecem nesta pista que fica no setor Grajaú, região sudoeste de Goiânia. Somente esta semana, duas vítimas quase perderam a vida. O veículo estava parado, ele estava sinalizando que estava parado aqui e o rapaz não estava com a carretinha, não conseguiu desviar da carretinha, bateu a perna e perdeu o controle e caiu aqui. E aí ele teve fratura exposta. Os carros passam pela rua em alta velocidade. A pista em linha reta é bastante extensa e não tem nenhum obstáculo ou sinalização. Redutor de velocidade, com certeza, que o povo passa aqui é correndo, é em alta velocidade. A gente já pediu às autoridades para vir colocar redutores de velocidade. É o que a gente mais precisa aqui, sinalização adequada, quebra-mola, que seja lombada eletrônica, é o que eles acham mais adequado, mas a gente precisa urgente. A Rua da Vitória aqui no Grajaú é a principal ligação entre a GO040, que fica em Aparecida de Goiânia, com a BR060, que fica já em Goiânia, na região sudoeste da capital. Os moradores reclamam que a pista é bastante estreita, o que provoca muitos acidentes, porque os motoristas são obrigados, em certas situações, como, por exemplo, qualquer veículo estacionado dos dois lados, a invadir a pista contrária. Uma pista simples, perigosa. Perigosa, muito perigosa. Por quê? Igual eu já falei, né? O fluxo de carro que vem dali, ali é duas pistas. No final daquela mato ali, é duas pistas. Aí, ali no final, ali, é duas pistas também. Aí, como o fluxo vem grande, aí dali pra cá fica estreito demais. O que resolve aqui vai ser a outra pista, pra ser a outra mão. Porque aqui não cabe, não pode. A partir de uma hora dessas, ninguém sai mais, menino, ninguém não sai mais na rua. A Secretaria Municipal de Mobilidade garantiu que uma equipe vai até a Rua da Vitória, no setor Grajaú, pra fazer um levantamento e estudo técnico do que pode ser melhorado para garantir a segurança de pedestres e condutores.